Abertura Brasil dos mercadores Aventureiros e sonhadores Que desgravaram o sertão Deste imenso infância Foi tão sublime O ideal dos pioneiros Bandeirantes de um progresso Soberano e altaneiro Foi tão sublime O ideal dos pioneiros Bandeirantes de um progresso Soberano e altaneiro Na imensidão das nossas matas Cachoeiras e cascatas Fontes de riquezas naturais Era extraído um tesouro Onde imperava o ouro E os grandes canabias Em vila rica os mercadores Ostentavam seus brazões Nos elegantes sabões Longe ao longe então Se ouvia A sua sinfonia Os mais grandes canabias Os mais grandes canabias E os mais grandes canabias Glória a mais glória Glória a mais glória Glória a esses bravos Que lutaram por um ideal E conseguiram conquistar As riquezas do Brasil colonial Glória a esses bravos Que lutaram por um ideal E conseguiram conquistar As riquezas do Brasil colonial As riquezas do Brasil colonial As riquezas do Brasil colonial As riquezas do Brasil As riquezas do Brasil